E aí galera, beleza? Galerinha, faz um vídeo aqui que vai ajudar muita gente aí no canal que tem o carro flex, beleza? Galera, é o seguinte, rapaz, é que ultimamente tá mais difícil, tá mais complicado você alternar o combustível aí, porque a gasolina tá cara e o etanol também não tá compensando. Mas eu gosto, tá galera, de alternar os combustíveis aí, por quê? Porque o etanol, eu uso gasolina, só que o etanol, ele tem um alto poder de limpeza, ele é um ótimo detergente aí, beleza? Quem não sabe, o etanol, ele limpa a câmera de combustão, limpa as velas e o escapamento em geral, né galera? A câmera de combustão ali, a parte do catalisador, aqueles negócios tudo, mas vamos lá. Galera, você que, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu já vi bastante gente reclamando na internet, mas muita gente mesmo, de botar o carro, ligar o carro, bota na gasolina, né? E o carro tá aí, sei lá, quase chegando na reserva ou abaixo da reserva, o cara vai e completa com etanol. O carro, ele sai do posto, ele liga, porque tá com gasolina, sai do posto, o cara chega em casa, roda aí 2, 3, 4 quilômetros, liga o carro na garagem, beleza, no outro dia o carro não liga. Galera, isso é um erro, você tem que fazer o seguinte, presta atenção, você tem que pegar o seu carro, ligar o seu carro, sair com ele, tem o reserva, tem a combustível, tem a gasolina no tanque, você completou com etanol, então automaticamente o seu carro não tem mais gasolina, é etanol. Você vai ligar o carro no posto e vai rodar aí 10, 12, 15, 20 quilômetros com o seu carro, pra quê? O carro, ele tem que reconhecer esse novo combustível e na próxima vez que você ligar, ele acionar o partida frio, entendeu? O que ele faz? Ele jeta um pouquinho de gasolina e liga o carro automaticamente. E esse carro aqui, galera, não é só o meu, tá galera? Eu vi várias pessoas aí reclamando que não tá funcionando o partida frio, não tá ligando, o carro não liga e tal, e eu vi que isso é um problema, não é só o meu carro, é o Siena, tá? São outros carros também, tem gente que liga o carro e você não ouve, não tem como você ouvir o barulho da bomba do partida frio, entendeu? No meu caso, eu fazia isso direto, quando eu invertia, eu ligava e não ouvia o barulho da bombinha de partida frio. O que eu fiz? Galera, testei o sistema, tudo certinho, tá funcionando normal, a bombinha tá funcionando, a válvula selenoide tá funcionando, ligava o carro, o carro não ligava. Eu fiz uma ligação direta, galera, por quê? Porque se eu fosse no mecânico, toda vez que ele, como é que eu posso dizer, toda vez que ele desse esse erro, se eu fosse no mecânico, eu ia gastar uns 150 a 200 reais, só pra fazer o aprendizado nesse carinha aqui, ó, que é o módulo do carro. Ele não reconhece o combustível que está no tanque, que seria o etanol, ele não sabe, ele jeta em quantidade maior e o carro não liga, não adianta que ele não vai ligar. Beleza, o que que eu fiz? Deixa eu tentar explicar mais ou menos pra vocês aí, ó. Vocês já pegam e dá uma pausada aí, beleza? Dá uma pausada aí que vocês vão entender. Aqui no meu dedo aqui, em cima, é aquele carinha lá, ó, é o reservatório do Partida Frio. Ele tá ali embaixo e lá embaixo tem a bombinha dele, que ele joga combustível nessa mangueira verde aqui, ó, certo? Lá tem... Isso, lá tem a bomba, que é um positivo e um negativo, certo? Um vermelho e um preto, ou é preto e branco, um negócio assim. E daqui, ele liga a bomba e joga pra válvula solenoide, que é essa bichinha aqui, ó. Essa aqui. O combustível vem, joga na bombinha e é travado aqui. O que que isso aqui faz? Ele só aciona quando você tá nesse negócio do Partida Frio. Você ligou o carro, o carro reconheceu o sistema, ele vai acionar pra liberar um pouquinho de gasolina e voltar. Só que ele não tá fazendo e eu fiz a ligação direta. Vocês pausam aí que vocês vão entender. O positivo, certo? Da bombinha lá, do Partida Frio, e o positivo da válvula solenoide, eu juntei as duas, tá vendo? Positivo aqui, positivo aqui. Juntei aqui, no caso eu fiz uma emenda, né? E passei ele para um botão. Vou tá mostrando a vocês. Um botão, no caso, seria um interruptor. Aquele interruptor que você aperta e ele volta. Tipo campainha, beleza? Aí ele vai aqui e vem direto no positivo da bateria, que seria o branco. No meu caso, aqui é o branco, que é o positivo. Galera, se vocês quiserem, eu aconselho, vocês coloquem um fusívelzinho aqui. Pode ser um fusível aí de 5 ou 10 amperes, só pra... Pode ser de 10 amperes, só pra não tá tendo problema aí, beleza? E o negativo, o negativo da bombinha, certo? Você vai botar o negativo. E aqui, o negativo da solenoide. O que você vai fazer? Juntos os dois, você pode jogar ele direto no negativo da bateria, beleza? Você acionou o botão lá dentro do carro, seu carro não ligou, seu carro tá com etanol. Você ligou o carro, ele não ligou. Perdão, você funcionou o carro lá, você deu na chave, ele não ligou. Simples, você vai dar um toquezinho no botão, ele ejeta a gasolina, e a gasolina passa aí pro motor, beleza? Pera aí só um segundo, galera. Aqui, dentro do carro agora, eu botei o botãozinho aqui, ó. Ele é um botãozinho interruptor, você aperta, ele aciona, você solta de volta. Tá vendo? É um botãozinho, toda vez que ele não liga, eu dou um toquezinho aqui, ele injeta o combustível e vai lá pra dentro. Eu passei por baixo, aí o combustível vai lá pra dentro da câmera de combustão. Beleza? Deixa eu voltar pra lá agora. Voltando aqui, ó. No caso, a instalação é essa aqui. Esse aqui é o fio que aciona a solenoide e a coisa, são dois fios. A solenoide e o motorzinho são dois fios, certo? Que é um branco e um preto, que aciona. Eu simplesmente tirei, certo? E fiz essa ligação aqui, ó. Uma ligação direta, certo? Qualquer coisa, galera, vocês dão uma pausada aí pra vocês entenderem, tá? Não tem como errar. Não tem como errar mesmo. Passei o fio, já passa aqui por baixo. Normal, simplesmente eu fiz só as emendas aqui, ó. Essas emendas aqui. Aqui dentro são dois fios, tá, galera? Porque o fio é bem fininho. Aqui passa dois, aqui passa dois, beleza? Passa por baixo aqui e vem um pra cá, que é esse aqui, e um pra cá. Aí, no caso, esse disjuntor aqui eu botei, galera, pro meu carro eu tinha som, entendeu? Como eu tirei o som, eu botei nele. O partida frio nele. Não tem necessidade? Não, não tem necessidade. Aí, no lugar desse disjuntor, você botaria um fusível, beleza? Aí, daqui, o fio vai lá pra dentro, no caso, o positivo, ele vai e volta retornando pra botar na bateria, beleza? Igual tá aqui, ó. O positivo, aqui, que é esse aqui. Ele entra dentro do carro, certo? Ele vai na botoeirazinha, no botão, e sai do dentro do carro pra bateria, que é o positivo, beleza? Não tem erro, não, galera. Não tem erro, não. Se você tiver qualquer dúvida aí, fica à vontade pra perguntar, o campo de comentários tá aí pra isso. E outra, galera, como eu falei aí, toda vez que você, mesmo se você andar 10, 20 quilômetros e o carro não reconheceu o combustível, toda vez que você for no mecânico pra você botar 150, 200 reais só pra fazer o aprendizado, é meio puxado, né, galera? Todo mundo sabe aí. Mas, se você optar por não fazer, às vezes você não quer fazer, porque praticamente isso aqui é uma gambiarra, né, é um recurso técnico. Vamos lá. Pra você que não gosta muito de mexer, se o seu carro não está ligando o partido a frio, você botou o etanol no carro, você não tá conseguindo ligar o seu carro com o etanol, porque o seu carro não está reconhecendo o etanol no tanque, tá? E ele está como gasolina, e ele injeta uma quantidade maior de combustível e ele não liga, ele não vai ligar, tá, galera? Vocês podem empurrar, vocês podem fazer o que for, o carro não liga. A não ser que você venha aqui dentro, aqui na TBI, abre ela um pouquinho, joga um pouquinho de gasolina e fecha, ele vai ligar. Mas isso aí é um pouco perigoso, ou mesmo o famoso K80, desengripante, perdão, descarbonizante. Você vai ali na TBI, borrifa ali e liga o carro que ele vai ligar, beleza? É isso aí que eu queria passar para vocês, galera. O carro não está ligando depois que você abasteceu, ou mudou de combustível, é o aprendizado. Não quer fazer o aprendizado? Faça o sistema que eu passei para vocês aí. Simples demais, muito fácil. Mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, fica à vontade aí, beleza, galera? É isso aí, espero que eu tenha ajudado e valeu. Opa, voltando aí, galera. Senta o dedo no like, senta o dedo no joinha que dá aquela fortalecida aí o canal, beleza? Valeu!